Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou quatro pessoas suspeitas de envolvimento no latrocínio de um empresário. O crime foi no dia 17 de julho deste ano, na colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Este é Fábio de Lima, 25 anos. Ao lado dele está outro suspeito conhecido como Neguinho. A moça que aparece na imagem é uma funcionária. Os dois suspeitos abordam o empresário Ildemi Barbosa, de 51 anos, e simulam uma compra na loja de material de construção da vítima. Fábio se afasta do balcão e depois retorna sacando uma arma. Veja por esta outra câmera que Ildemi ainda tenta correr para pegar um revólver. Mas antes disso, foi atingido por dois disparos. Os criminosos fugiram apenas com a arma da vítima. Foi a partir dessas imagens que a polícia conseguiu identificar todos os suspeitos envolvidos no crime. Durante as investigações, os policiais descobriram também que dois eram ex-funcionários. Davidson Leite trabalhou na loja dois meses no ano passado. Já Maria Rita saiu este ano. Ela era dos serviços gerais. Esses dois ex-funcionários, todas as informações a respeito do cofre que existia no estabelecimento comercial, a respeito da maneira com que a vítima reagia aos assaltos, onde a vítima guardava a arma calibre 38. Então, todas essas informações foram primordiais para que os autores do latrocínio agissem. E foi através dessas informações que eles conseguiram alvejar a vítima e levar a óbito. Ao todo, seis pessoas participaram do crime. Fábio Júnior foi o autor dos disparos. Geucione Souza, o mentor do assalto seguido de morte. Fabrício Carlos, que também participou do crime, já tinha sido preso pela polícia quando se preparava para assaltar um sítio na BR-174. O único foragido é este homem, Vulgo Neguinho. Ele aparece na imagem. Maria Rita foi levada para o Centro de Detenção Provisória e os outros suspeitos para a cadeia pública de Manaus. E um bazar beneficente realizado no domingo, no São Jorge, vai ajudar projetos sociais e comunidades aqui da capital. São 50 estandes com roupas, utensílios, artesanato. É o bazar do bem, gerando renda para expositoras e ajudando campanhas como a do Outubro Rosa. Por ser um ano de crise financeira, eu também estou podendo ajudar muitas mulheres que foram pegas pela crise e estão passando por dificuldades financeiras ou ficaram desempregadas e estão podendo gerar rendas para a sua família. A ideia do bazar original é essa, é arrecadar verbas para a gente poder arcar com as ações sociais e poder continuar realizando elas. Essa senhora separou algumas roupas dos filhos que já não serviam mais. Então, para ajudar, resolveu vender por um preço bem em conta. O dia das crianças que estão chegando, a gente tem excesso em casa e tem muita criança pedindo, precisando. Então, a gente separa, eles vão ganhar. Então, em contrapartida, eles têm que separar o deles para a gente ajudar quem está precisando. Para esta professora, iniciativas como essa de ajudar o próximo é de grande importância. Eu já ouvi falar do projeto, então, hoje eu vim prestigiar comprando um pouco para ajudar as outras pessoas. A terceira edição aconteceu na sede do CIRMAN, no São Jorge, zona centro-oeste da capital. A verba recebida será doada a ações sociais. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.